Viajar de querer ir, lembra a banca, só pode viajar com as mãos brancas. Nunca mudou, nem nunca mudará, oxe, vai ter uma doar. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar. Ó, 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 o que aconteceu aqui doido? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar. A polícia abriu. I'm a thing green about Star Wars. Super slimy. A winner! My friend! Code of Warrior! So exciting! You just bumped into me. Get him then. Hiya. You won't like me when I'm angry! You're such a new-new head! Olha, nem é para eu ter pegado esse skate, estou ficando doido. Esse é o meu filho, não é para eu ter que vergonha. Oxi Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tomei aquele miscoito, galera, aquele slime. Motherfucker. Ok. Tão, 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 tão. Tão, tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. . 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 O que é isso? Ah, você tá brincando comigo? Ai, fudeu. Nossa, essa mulher pra que ela foi gritar, essa galinha, essa corna, ó, essa diacha, ó, 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 que viagem, ó, se não dá pra ver o cara ali não, mano, fudeu, aí tá ali, ó, tá quietinho, ó, espera ele vazar pra nós ir, continuar pegando as ideias aqui, ó, agora dá bom, agora dá bom, você não pode voltar, né, velho? Deixa eu esperar ela se foder agora, ó, jogar até mais um pra cumprimentar, tá? Como é chato. Não, o bicho veio atrás de menino. Bem não. Joyce do Carmo? Quem é Joyce do Carmo? Nossa, espera aí, mano, o que foi mal aí, ô? Fui olhar aqui, o negócio o cara até pegou aqui, sobe, sobe, dá ideia, meu camarada. É Joyce do É, eu falei Joyce aqui, eu derrumei Joyce aqui, gente, tô ficando doida. Tô ficando doida mesmo. É quem que tá falando, é o Sekai. É quem que tá falando aí? Não tá escrito seu nome, não. Aí fica meio difícil, não sabe quem é, né? Ah, tá, 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 entendeu, entendeu. Não, tô sumindo não, moço, tô aí, tô aí. Eu sumi de gravar vídeo aqui, né? Vou demorar mesmo, tá? É muita gente. Já sabe quem é, não. Aí, agora eu fui rápido mesmo, moleque é brado. Nossa, tô ficando visível. Nossa, tô tentando fazer o trem rápido, eu tô até perto do trem errado aqui. Ai, o trem não quer cortar, a nota me tá cego, só pode. Ou é o, o, nem sei como é que chama isso aqui. Ou é esse aqui que tá cego, ou é eu, né? Acho que é eu. Ah, já sei até quem é. Nó, o Rodrigo. É o Rodrigo. Ih, é o C-Memos. Ah, já aceitou o jeito que você escreve, você tá doido, ó. Lembrei na hora, você tá doido. Você sumiu, moleque? Ué, eu que sumi. Tentidade. Tentado. Meu também tá, velho. Tentado. Tentado. Eu tô com ele comigo que é bom Mas só que foi assim Ficou deitando o carregador Nossa, Deus do céu Ficou horrível Não sei por que não Nó Aí é dose, pai Não, mas tá suave Eu justifico você Mas não é culpa sua, pô Não vai acontecer isso não Porque não é culpa sua Pera aí, rapidão Ô, Dima Ô Nossa, falei o nome do cara Agora eu já esqueci, cara O Rodrigo O Rodrigo Perdoado é eleito de que mesmo? Grupo? Setor? Eleito setor, né? Eleito setor Ele tá falando comigo aqui Que o telefone dele tá muito ruim Por isso que ele não tá participando Na reunião Não tá fazendo Atividade online Obrigada aí Aí eu justifico pra ele Porque o telefone dele tá muito ruim O que aconteceu? O que é isso? Nossa, tô ruim, tá? Nossa... Just doesn't have what it takes to be president. For some claim that I don't represent the masses, let me tell you, I've been beat up just as much as you. It's time to change for the better. Voters are earnest. Voters are earnest. Voters are... The triumph of brains over brawn. Nossa, você foi tão fácil. A vote for E, it's a vote for B. Thank you, everyone. Good night. And done. Do you think you could give me a hand? Hey, you. I like receiving presents. I got this for you. It would make me feel less insecure. I can't believe it. I haven't received a gift like this ever. Oh, I think it takes practice to become a good kisser. Just like when... Thank you for being my partner. I gotta go find out for a project. Oh, I'm going to be traveling here, man. That's smart. Oh, I'm going to be traveling here, man. Caraca. Um pouquinho só. Oh mano, foi mais ou menos uns 200, tá ligado? Não, mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos Olha que esse cara tá arrumando minha cama Mó daí mole Ai Só um pouquinho só, né? Só o básico Ah, você tá brincando que eu perdi o botão errado Oh, 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 oh Ah, ah, ah Come on, kill each other You're both idiots You wanna unleash the beast? Watch it This is how they educate people? It's no wonder this country is such a dump Man, I gotta stop doing such a win Put him up I'll be a virgin until I die Just look down Don't make eye contact with anyone Just look down Don't make eye contact with anyone Leave me alone Leave me alone Leave me alone Leave me alone Hey, Jimmy I think you can help me out My brother's almost a prizefighter Have you ever broken something? It's a little complicated But here's the deal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, tô ruim, tá? Ah, as gordinhas, vamos que, caiu. I ain't scared of you. Time to back up your tracks. Oh, baby. Parabéns. Nossa senhora. Tchau, tchau, tchau. Nossa, que cara chato, velho. Nossa senhora. Ah, ou seja, a luta box, né, velho. Nossa senhora, eu tenho que correr com a luta box, né, velho. Eu tô sem vida ali. Deixa eu até ligar como é que é, né, troca. Não tem nem jeito, eu vou ter que beijar um gadinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A gente já está fazendo isso. Isso é um bom combustível. Ela está fazendo isso. Ela está fazendo muitas coisas. Oi! O que é que é isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Ok, aqui está o problema. Nós vamos enviar o chadro esse rancido. Espera para ele tomar um descanso e depois... O que é? Eu estou fora de aqui. O que é, Pete? Ok, vamos fazer isso, Jim. Eu vou explicar o resto depois. Vamos lá, você pequena. E aí? Ei, o que você está fazendo com a chadro? Sim, vamos lá. Vamos lá. O que eu matei foi outro colega meu lá. Entendi, foi nada. Isso é gross. Escola! Ok, vamos para o professor. Você vai para o professor. Você melhor coletá-lo. Oi! Você teve que ser feito isso? Você teve que ser feito isso? O que é isso? Eu estou indo. So long, friend. Não se preocupe, será engraçado. O que é isso? Eu estou indo. O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é isso? 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 Eu trabalho aqui em casa. Eu só corro atrás de mim. O outro lá é deixando a maré mansa. Ah, entendi. Como é que foi tudo errado? Olha o monkey. Ai, vai. Mãe, pai, para. Mãe, pai, para. Ai, pai, para. Ai, pai, para, né? Você não vai conhecer este jogo, né? Para. Ai, pai, para, né? É, ó. É, ó. O que que eu jogava lá na escola, lá, ó. Bullying. Na verdade, as pessoas falam bully, né, amigo? Ah, eu gosto de falar bully, mano. Vamos lá para Bahia, vamos lá para Bahia. Vamos sair do jogo. Chegando lá, ela irá retornar em MRFina. Sacchará. Ativeis do jogo. Fica a. Para retornar em dois de fevereiro. Ele vai perder isso? Quero que derrubar. Ei, se isso é seu, eu tenho algo! Eu sou o top 100% da nação, os crianças mais inteligentes ontem. Eu me pergunto! Não me pergunto! Não me pergunto! Você vai começar a lutar? Todo mundo está lendo. Ok! Ok! Stop! Hã? Ligando? Ah, que se eu peço que você entrar no SS e não entra, mano. Você mordei. Tá vendo? Fui olhar para o ensaio do Kaique até cair aqui, ó. Derro ela. O Kaique, o... O Rodrigo estava aqui na live aqui igual em pouco aqui, conversando comigo. Deus te abençoe, não come nada. O Assi? O Assi? E tá conversando com nós igual ali um pouco aqui. Muito bem! Continua! Quase! Ai, mudo, vocês gastam, mano. Bom trabalho! Continua! Continua prestando atenção! Isso é um trabalho de satisfatório. Não gosto nem de ficar lembrando na época para eu estudar com vocês, não que eu dou palo aqui, velho. As pessoas da aula vão entender nada. Ajuda! Ai, hello! Ai, tô bem. E você? Como é que eu vou te rir? Dá um beijinho aqui. Tá bom, mas tá? Nós se vê, tá? Dá um beijinho aqui pra mim, bora. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu caro, só estudar inglês, não sei nem português, vou saber inglês. Vou saber muito. Tchau, tchau, tchau. É milagre de Deus. Peraí, cheguei só pelo menos acerto um aqui, troço. Isso não é vergonhoso pra mim, né? É, vai ser vergonha mesmo. Tá vendo? Acertei pelo menos um, pra não ser vergonhoso pra mim, tá? Acertei pelo menos um. Pelo menos um aqui pra acertar ali, né? Olha, cara, cara, chato, esses caras me amam mesmo, né? E aí? Vai, e me neném, gabiru. Ai, deu ruim Ó, eu vou querer sua arma, meu filho Pode botar na lista Que esse aqui é meu Ai Ei, Iago, é que tinha aparecido aí, mano Que você tava fazendo, acho que é vídeo ou live Não sei Foi vídeo ou live que você fez? Chegou a notificação pra mim aqui Quer ver? Deixa eu ver se dá pra até ver Ah lá, Iago, ah, foi vídeo Depois eu passo lá, deixa o like Depois eu passo lá Beleza? Você sumiu, abandonou Ficou rico, nem chama a gente mais pra trocar uma ideia Só vendo Nada a ver, né? Nem troca mais ideia comigo Nem liga, nem liga Antigamente você ligava pra mim todo dia Agora nem liga mais Ó, aí sim, mano Coisa boa, coisa boa E aí E aí Olha o famoso 3K Tropa, ó, ficou olhando Espera aí Olha o famoso 3K Tropa Ah, né? Onde é isso? Olha o famoso 3K Tropa Até não sei, eu quebro você também, seu fedinho Tô zoando Sonado, sonado Só um pouquinho só Cara, ficou felizzão aqui, né? Ó, tem demais aí Deixa eu ver se tem como ganhar de almas aqui, peraí rapidão Só que por enquanto é só selinho, tá ligado? Ah, tem que pegar a flor aqui Pra me dar uma florzinha pra ela Tô pobre, não tem nada pra dar as mulheres, só Vem catar a flor do lugar aqui mesmo, aqui pra me dar elas Olha aqui pra mim aqui, ô Sua cega Ó Pegou minha ponta, você é o voado? Ah, você tá brincando comigo, mulher Até que fim, né? Ó, 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 ó Depois do trem desse morre aí, não sabe porquê, né? Não sabe porquê Depois do trem desse morre aí, não sabe porquê Não sabe porquê Toma o famoso 3K Tropa aí, não sabe porquê Vem cá Será que agora dá bom? Só um selinho, tá bom então Agora deu Tipo assim É Só dá pra dar selinho por causa que, tipo assim É Como é que fala? É por causa que ele tem que fazer aula lá de De arte, tá ligado? Aí depois que faz ele Depois que faz ele vai dar Vai dar pra dar uns beijão mais Tá ligado? Você, Iago Você não pode jogar um jogo desse aqui, não Senão você fica só gadeando os meninos Isso é muito a sua cara, velho Na moral, mesmo Você vê gadeando as garotas Eu amo Eu amo Nossa, esse cara é chato demais, moço Não deixou quieto na... Não deixou quieto não, mano Olha Oh, Iago O que é esse negócio desse símbolo do YouTube que você mandou? Não entendeu Não entendeu, não Isso é emoji? Não, nem sabe que o de manda emoji, não Você leva Nossa, esse cara grita demais, moço Ó Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, tropa Você tá matando um ali, ui Aí vocês tão ligados, hein, tropa? Oh, rapaz Eu sou inocente, mano Eu não acho Foi bom, também Quem tiver a live tá indo tudo certo pra vocês irem, mano O áudio tá bom Como é que tá? Dá ideia Ai, então tô suado Aí sim Ô, mano Mas agora é sério, Caio? Ô, Caio Onde eu tirei Caio? Iago Oi, Iago Você não pode, moço Na moral, mesmo Você não pode jogar um jogo desse não Senão você fica só gadeando as meninas aqui, velho Olha o famoso, três capas, tropa Peraí Vai tomar só um cabo do exército Só uma Ó, o cara levantou ainda Uma slingada dessa Era pra ter dado pelo menos um tromadinho crâniano Sem base, tropa Fora o do normal Ó, já a missão já abriu o portão já, mano Que isso Um pouco viciado O que eu mais gosto desse jogo O que mais chamou a minha atenção nesse jogo, velho São os efeitos sonoros Na moral, tá? Não sei se dá pra vocês escutar, mano Mas na moral, velho Se vocês colocam o fone, velho E eu parar de falar que é meio difícil Dá pra vocês escutar, mano E aí, moleque Ainda não É... É... Vou abrir o portão agora Tá, doido, gente, eu não consigo gerar, não Hoje é o segundo dia que eu tô jogando ele Acho que é Ó, Timão, hoje é o segundo dia que eu tô jogando esse jogo? Esse jogo aqui? Na live? É o segundo dia, não é? Ó, é o primeiro É o segundo, ó, o segundo Segundo dia Fazendo o segundo dia Acho que, tipo assim Eu só não vou levar muito adiante a live hoje Só 50 que você contou, né? Tipo assim Eu não vou caçar a zerar hoje Porque, tipo assim Tipo assim Ih, moço Eu já zerei esse telefone de telefone Já zerei esse telefone Já zerei esse jogo de telefone Playstation 2 Xbox 360 Já zerei também Em... Em PC também É aqui mesmo, velho É aqui mesmo Só que, tipo assim Eu tenho que, tipo assim Consegui zerar ele hoje ainda Eu até consigo Mas amanhã eu tenho luta, velho Então, tipo Me complica um pouco Eu dormi tarde Porque amanhã eu tenho que tá bem descansado, velho Entendeu? Qual o telefone que é o seu? Ah! Ó, a Catelx 4, lógico que roda Tá, adoro que mais roda Eu já joguei Eu já joguei esse jogo já Nesse telefone já Se for o mini Não roda não, pai Se for o comum Roda Ó, bateu uma mineza Que agora que eu até esqueci Um pra onde eu ia Tipo assim Depende, pô Se você quiser Eu te mando O link Tipo assim Que eu usei pra baixar Esse aqui Se quiser Eu te mando Depois no privado Eu deixei esse aqui Por último E por último Ah, você tá brincando Ih, pegou Pegou não Caraca Caraca O cara me deu Nem um dano Tropa Aí o moleque É viciado mesmo Caraca Foi tão rápido Já demorei Já demorei mais Abrimos o portão Da escola Beleza, beleza Beleza, beleza Olha o gordinho Ó, vou narrar o que eles estão falando Mano, ó Peraí E aí, Zé Ih, irmão Te devo satisfação Não, tá ligado Ah, cala É mais homem Não sei o que eu quis dizer Tropa Mais homem Não foi assim 100% A mente Não 100% 100% Não Mas foi isso aí Que eu quis dizer Tá Deixa ele me pegar Aqui pra gente Chegar mais rápido Lá na aula Eu te disse Que eu vou te levar Boa noite, classe Estamos todos prontos Para cortar algo Abre hoje Ah, e aí Que por isso Vamos acompanhar Você Abre o seu tempo, garoto A dissecção é uma arte O que é o que é? Você gosta de cortar as coisas Abre? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não, não Gently Carefully Take your time, boy Dissecção é uma arte O que é o que é? Você gosta de cortar as coisas Abre? Take your time, boy Dissecção é uma arte Patience, Hopkins The Cup Rush Science What's the matter? Não você gosta de cortar as coisas abertas? Patience, Hopkins The Cup Rush Science Nó Quem não quer cortar não, mano Oh, cara Esse jogo aqui chega Chega quase 3 GB Chega Ser mais ou menos Uns 2 GB e pouquinho Uns 2 GB e 300 Por aí Eu vou fazer as comunicações E eu vou acompanhar A senhora Sandra Até o final Então eu peço a você Que está nos assistindo Para compartilhar essa matéria Manda like Para fazer o que? Porque isso Ai, kick it Manda Essa matéria Para o máximo de pessoas Jimmy Hopkins delivers I wanted to share I want to share I want to share That's pretty disappointing Hi How did you I'm gonna get So many days I want to 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 Não esquece De deixar o like Em nome, tropa Like não é bumbum Então pode dar vontade Zueira, zueira, zueira Oh, moço O meu A30S Oh, cadê? Ah, moço O meu A30S Oh, cadê? Oh, cadê? Oh, cadê? O meu A30S Oh, cadê? O meu A30S RULE RULE É bem Entretanto Ça É bem Entretanto É bem Entretanto Não Mano, o C.I. que perguntou qual é o nome do meu telefone Se você já zerou esse jogo muitas vezes mesmo Eu quero te perguntar um negócio agora Ó, o nome desse personagem aqui é Jimmy, né? Tipo... Qual é a menina nesse jogo aqui que gosta do Jimmy? Quero ver Precisa acertar o nome não, só fala o jeito como é que ela é Ai, fodeu Responde aí Não É aquela nerdinha lá que tem que usar óculos Que anda na turminha do nerd Ó, o nome dele é Jimmy O nome dele é Jimmy, qual é o sobrenome dele? Olha O nome dele é Jimmy Tem 15 anos Tem pouca coisa, pô Isso é só o básico, né? A mulher vai me pegar aí, ô lá Ó Ó, fodeu A mulher vai atrapalhar eu andar aqui Vai não Nenão Nenão Eu vi você... Você nunca vai fazer nada! Eu gosto de você, Jimmy. Mas eu não vou fazer nada. Você nunca vai fazer nada! Você não vai fazer nada! Você não vai fazer nada! Aqui estão eles. Eu acho que são todos eles. Obrigada, Jimmy. Você é bem-vindo, miss. Por favor, peça! O que foi, amor? O que você falou, hein? Cara, pra mim... Tipo assim... É... Eu vou ser sincero. Pra mim, nenhum foi difícil. O mais difícil pra mim foi no PC. Mas, tipo assim... Mais fácil, eu acho que é no Play 2, cara. Live Phone também não é difícil, não. Só muda algumas coisas, sabe? Por exemplo... Não sei se deu pra você perceber... Ah... Algumas coisas, algumas missões... É... Muda, sabe? Um pouco no... No de PC e no de telefone. Que não mostra no PC 2, tá ligado? Algumas missões são diferentes. Algumas. Não sou todas, mas... Algumas missões são diferentes. Por exemplo... De Play Show 2 não tem aula de música. Então, igual essa. Não tem aula de biologia. Igual aquela que eu tava fazendo... É... Abrindo os animais. Entendeu? Essas aulas aqui só tem de telefone... PC... Xbox. Do as zij. Eificar o pé. Aschangeص... Em pack... Real carne. Vamos lá. Toma! Necessas. Para todas as miradas... se você estiver mandando alguma coisa espere só um pouquinho deixa só terminar de fazer esse aqui eu tenho que concentrar bastante agora sim demorou, demorou baixa sim, você vai gostar jogo é bom, jogo é bom moço, não sei se espere rapidão vou colocar uma música aqui tá ligado vou colocar uma música aqui troca não é demais, seu pc tá travando demais caraca moleque não, não quero beijar você não quero isso, vem cá vou quebrar seu lugar mas você é feia, tá ai meu deus, sou mal um F que eu me beijando, um F ai meu deus pai Deus me aliviará todo mal vai deixando o like vai deixando o like, like não é bumbum então pode dar vontade sem medo demorou, 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 demorou eu peguei já acabei de pegar uma carnizia me morrer meu deus me aliviará vou ter pesadeiro com essa menina trinta vem é mesmo colocar a música é mesmo, é mesmo, é mesmo é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, eu te esqueci de estrem eu pensei que eu tava na animo tv, é pra você ver, na animo tv não tem nada de estrem oh, 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 oh vou ter este pene oh oi tem uma parte no leitatura aqui ó depois o que é molso a boca eu quero ser ouro? oh eu quero ver os braço um um reto de uma reto de uma reto? eu 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 te eu 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 acho que você quer treinar de novo. É bom ver que você me esqueceu. Já sim, já ative sem. O telefone é muito bom. O único problema dele é que só tem 8GB. O genônio ensina é muito bom. 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 Dá licença aí, irmão. Eu tava por aí andando na minha bike. E no meu pezinho tinha um tenis na Nike. O genônio ensina é muito bom. Você vai ficar bem bacana. É bacana. O genônio ensina é muito bom. O genônio ensina é muito bom. É marios. Quem é que isso vem... É a minha cara? É? Estava na segunda forma que tira para este momento. Nestoura. Aude. Eu vou te dar um trabalho para ajudar uma secção. Eu vou te dar um trabalho para ajudar uma secção. Eu vou te dar um advogado com um advogado. Eu vou te dar um advogado com um advogado com um advogado. Eu vou te dar um advogado com um advogado com um advogado. Eu vou te dar um advogado com um advogado com um advogado. Não há nenhum fuzzi-eatrão. Não há mais de um advogado. Não há mais de um advogado. Por um mês. Eu vou te dar um advogado. Eu não entendo por que o povo não mora para minha vida. Eu estou com você. Tchau. Tchau. Siga Então. Tô tropa, vou ficando por aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Tamo junto tropa, amanhã vai ter live aí Mas só que Lapans 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 Ah, eu não sei a hora não, mas assim que eu Poder entrar em live aí tropa, vou estar entrando De novo aí Então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo Tamo junto, é nóis Falou